Olá a todas, olá a todos. Eu sou o Renato Rovai e este é o Fala Rovai, o programa que vai ao ar de segundas às sextas. Fique atento e agora conta com um canal próprio. Então, se você, olha aqui, aqui, na verdade, aqui, ó, se você tá vendo o programa pelo canal da Fórum, se inscreva nesse canal que tá aqui embaixo, que é o canal do Fala Rovai, onde só se transmitem coisas deste blogueiro do Rovai. Então, ali é exclusivo e a ideia é que a gente possa, com isso, atender aqueles que gostam de vídeos mais curtos. Não gosto de live, vídeos mais curtos, inscreve só nesse canal. Hoje eu vou falar sobre a briga, sobre a disputa, sobre o pega-paca-pá entre o Itzel, governador do Rio de Janeiro e o Jair Bolsonaro, atual presidente da República. Duas pessoas bastante benquistas pela milícia carioca, ambos se elegeram com apoio dos milicianos, com apoio da base policial, desses tipos bombeiros que, com salário de cinco mil reais, conseguem fazer milagres e ter casa em condomínio, tipo, Vivendas da Barra. Vivendas da Barra, de novo apareceu o Vivendas da Barra, mais uma pessoa envolvida com a morte da Marielle, com milícias e escambal. Que engraçado esse Vivendas, né, Jair? Que engraçado esse Vivendas, né, Carlucci? Esse condomínio de vocês parece que foi escolhido a dedo pelo construtor. Ele fez ali pensando num público muito específico. Em geral, é assim que o mercado atua, né? Mais um, ou então, como aquele outro sargento da Polícia Militar, que espancou a médica, que é intensivista, que tinha um carro de 200 mil reais. Todos têm carros, aliás, esse outro também tem carro de 170 mil. A avaliação do carro desse pessoal tá sempre na mesma faixa, na casa dos 200 mil reais. Em Bom Itzel, hoje, fez uma operação com o Ministério Público e a Polícia Civil do Rio, que diz respeito à busca e apreensão e à prisão de novos envolvidos supostamente na morte, supostamente envolvidos na morte de Marielle. O deputado federal Marcelo Freixo, em entrevista ao José Datana, aquele lá que agora era bolsonarista, mas tá até entrevistando o Freixo. Olha só como a vida, como o anúncio na Caixa não muda a opinião das pessoas. O Freixo disse, olha, é preciso tomar cuidado, não devemos misturar as coisas. A morte de Marielle caminha por um outro desfecho. As investigações não levam a família Bolsonaro. Como eu já disse no Fórum 11.6, o Freixo reúne mais informações do que esse blogueiro sobre esse caso. Eu, de qualquer maneira, como não creio em as bruxas, espero que sei que há bruxas, então quero me quedar aqui, mas tranquilito. Quero esperar as investigações terminarem, acreditando no Freixo, mas sempre com um rabinho de desconfiança em relação a essas pessoas da família, da família Bolsonaro. Mas, de alguma forma, ele teve essa operação e, ao mesmo tempo, no mesmo dia, o Bolsonaro foi para cima de um outro governador de Estado, a sua Polícia Federal, aquela que ele queria dele, que ele interviu, levou ele a demitir o Moro, levou ele a tirar vinte e poucos superintendentes. Essa Polícia Federal, agora bolsonarizada, pegou uma história, uma troca de mensagens do governador do Pará com um fornecedor. Até o momento, eu não tenho condições de dizer que essa troca de mensagens signifique indícios de crime. O que eu vi é um governador falando com um empresário sobre compra de equipamentos. Não deveria fazer isso, moralmente é questionável, não é o ato mais republicano, mas a conversa não tem assim, olha, preciso de tanto, quero tantos por cento. Não tem nada disso. Então, é bom ele vagar com dor, mas essa operação aconteceu, ela provavelmente estourou politicamente o governador de lá e fica construindo uma narrativa da Polícia Federal atuando a favor dos interesses do dono do poder no Palácio. Inclusive, o João Dória, governador de São Paulo, sacou, entendeu o recado e chamou a Carla Zambelli de mãe de Ná. Sim, Carla Zambelli de mãe de Ná. O que significa isso? Significa que ela está descobrindo tudo por antecipação. É, exatamente. E como que ela sabe tudo por antecipação? Será porque o marido dela, que é o afilhado do Moro, tinha lá, tem informações de dentro, passa para ela? Porque ela anunciou que ia ter operações contra governadores de Estado? Ou será porque ela dormiu e acordou inspirada, sonhou com a Mandiná e ela lhe trouxe nas cartas a informação? O Dória, que não é bobo nem nada, deve estar imaginando que coisa graúda pode vir para cima dele em breve, porque ele tem se colocado contra o bolsonarismo, ele é um governador de oposição ao Bolsonaro, como é também o Camilo Santana do Ceará, o Rui Costa da Bahia, o Flávio Dino do Maranhão e tantos outros governadores, especialmente do Nordeste. A APF ainda não se dirigiu ao Nordeste, mas em breve pode vir a fazê-lo. Então, é bom dormir de bota, é bom dormir de tênis, é bom ficar esperto. Em relação a isso, quem tem razão? Witzel ou Bolsonaro? Torcer para quem? Witzel ou Bolsonaro? Eu, aqui do meu cantinho, estou torcendo muito pela briga, muito pela guerra, muito porque cada um levante o podre do outro. Não adianta fazer a retomada do Estado brasileiro para a democracia afastando só um ou outro. É preciso tirar o mal pela raiz e o mal, de alguma maneira, o mal também é o Witzel, não é só o Bolsonaro. O Witzel também é parte do resultado do lavajatismo enlouquecido. Esse lavajatismo desenfreado levou, então, a pessoas deste nível, que, na verdade, não tem nada de moralistas, não tem nada de conservadoras do ponto de vista que querem conservar a paz e harmonia, etc. São pessoas absolutamente bélicas, pessoas absolutamente envolvidas com o que há de pior na política brasileira, tenha visto que, hoje, o Bolsonaro está no colo do Centrão, deitadinho com uma criança, nenando no colo do Valdemar da Costa Neto e do Roberto Jefferson, entre outros grandes líderes desse Brasil centro-liudo, onde o Centrão manda e desmanda. Queridas e queridos, viva a briga. Era isso que eu tinha a dizer. Beijos a todas, beijos a todos. A gente volta amanhã em pé. Se inscreva no canal.